Foi amor à primeira vista, jamais desmentindo ao longo de todos os anos que eu haveria de passar no aconchego do Itamaraty. Por isso é que escrevi por amor a uma instituição, a uma tradição criada pelos que nos precederam, aos valores morais que nos deixaram, a um estilo de ser e de viver que se funde e confunde com o amor maior aos brasileiros no seu desejo de ter uma política externa, parafraseando Antônio Cândido. Não me envergonha confessar esse amor e tenho esperança de que o leitor não me acuse de a ver por amor, exagerado a contribuição da diplomacia à construção de um Brasil ainda longe do sonho intenso do nosso hino. Introdução Ao chegar certa manhã ao Itamaraty para ver seu paciente, o médico de Rio Branco encontrou-o estendido sobre enorme mapa desdobrado no tapete com ar de quem havia mal dormido. Constrangido, o barão levantou-se, explicando, ontem à noite quis examinar mais de perto os pormenores de um mapa que desenrolei no chão e acabei por adormecer em cima dele. O episódio narrado por Álvaro Lins ajuda a explicar o êxito da diplomacia na negociação dos limites do Brasil. Foi por terem literalmente adormecido no estudo de velhos mapas esquecidos por gastarem anos em vasculhar arquivos poerentos em busca de alfarrábios, isso é de livros antigos de leitura cansativa, extraviados que diplomatas de vocação pesquisadora prepararam as futuras vitórias nas negociações. Graças a essa diplomacia do conhecimento, e a métodos de poder suave como a negociação, um país sem grande poder militar ou econômico como o Brasil logrou assenhorear-se de um território de vastidão continental e riquezas naturais consideráveis. Se houvesse optado por medir forças militarmente com os sucessores da Espanha, se tivesse se contentado com os magros títulos jurídicos oriundos do Tratado de Tordesilhas provavelmente jamais teria chegado perto de tal patrimônio. A contribuição da diplomacia Poucos países devem à diplomacia tanto como o Brasil, e não só em relação ao território. Em muitas das principais etapas da evolução histórica brasileira, as relações introdução exteriores desempenharam papel decisivos. Com seus acertos e erros, a diplomacia marcou profundamente a independência, o fim do tráfico de escravos, a inserção no mundo por meio do regime de comércio, os fluxos migratórios, voluntários ou não que constituíram a população, a consolidação da unidade ameaçada pela instabilidade na região platina, a industrialização e o desenvolvimento econômico. O prefaciador de recente obra sobre a evolução da política externa dos Estados Unidos dizia que, mais do que simplesmente contar a história da diplomacia americana, o livro tensionava descrever como a diplomacia havia ajudado a moldar a inconfundível história e a identidade da nação, de seus valores e instituições. Com as devidas adaptações, a afirmação vale para o que se pretendeu fazer neste livro em relação ao Brasil. A experiência diplomática do Brasil contrasta frequentemente com a dos Estados Unidos em temas fundamentais. Na expansão territorial, no sucesso maior ou menor do comércio exterior, na convicção sobre a qualidade das respectivas instituições políticas, americanos e brasileiros viverão situações diversas, até opostas. Positivas ou negativas, as experiências deixaram em cada país consequências que permanecem até hoje em matéria de valores e ideias. Na história da expansão americana, a dose de compras de territórios e de conquistas por guerras ultrapassa nitidamente a de negociações e arbitramentos, ao contrário do que ocorreu na experiência brasileira. O expansionismo cedo gerou nos Estados Unidos a ideologia do destino manifesto, corrente de opinião que pregava a ocupação pelos ianques de toda a América do Norte, inclusive Canadá e México, em razão de uma suposta superioridade racial e civilizatória. Nos períodos que precederam e seguiram a Guerra Mexicano-Americana, 1846 a 1848, e a Guerra contra a Espanha, 1898, a paixão popular em favor da expansão pelas armas avassalou a opinião pública, com raríssimos críticos e opositores, um deles, significativamente, Abraham Lincoln. Há certa ironia numa república de vocação imperial, em contraste com um império só de nome, sem apetite, nem recursos para aventuras de conquista territorial. A extraordinária pressão da explosão demográfica, uma das forças impulsionadoras da expansão territorial americana, ajudou a criar igual dinamismo na economia e Anki, que buscou desafogo na enérgica abertura de mercados externos. Embora protecionistas na defesa da indústria doméstica, os Estados Unidos sempre revelaram extrema agressividade na política comercial externa. O êxito em aumentar e diversificar as exportações consolidou no espírito dos americanos a crença no comércio internacional como elemento central da prosperidade. Já o Brasil conheceu experiência bem mais decepcionante com o comércio exterior. As exportações mostraram-se pouco dinâmicas em boa parte do século XIX, tanto em valor quanto em diversificação. Os privilégios arrancados pelos britânicos nos Tratados Desiguais de 1810, renovados na Independência, alimentaram persistentes ressentimentos e rancores. A perda de autonomia para fixar tarifas de importação decorrente dos tratados ocasionou constante dificuldade em financiar os gastos do governo. O resultado cumulativo de tantas decepções imprimiu na mentalidade coletiva brasileira a atitude de desconfiança em relação a acordos comerciais que subsiste até nossos dias. Também no caráter excepcional do sistema de governo e das instituições políticas, a posição dos dois países se parece em alguns aspectos e se opõe em outros. Desde o começo, os norte-americanos consideraram-se um povo à parte, escolhido por Deus para levar ao mundo os benefícios da democracia e da liberdade, a cidade edificada sobre a colina, da imagem bíblica. Primeira república democrática e relativamente igualitária da era moderna, os Estados Unidos jamais se libertarão inteiramente de um messianismo e ativismo externo cuja sinceridade não impediu que por vezes serve sim de conveniente máscara ideológica para encobrir objetivos egoístas. O intervencionismo bem ou mal fundamentado tornou-se traço frequente do comportamento diplomático ianqui. No Brasil, a estabilidade da monarquia parlamentar inspirou análogo sentimento de superioridade em relação às turbulentas repúblicas sul-americanas. A suposta superioridade não impediu que o regime monárquico fosse encarado pelos demais como corpo estranho num continente de repúblicas imperfeitas, mas afinadas com os ideais de progresso do século XIX. O isolamento acentuou-se com o tempo à medida que a escravidão gradualmente desaparecia nos outros países que enxergavam na sua sobrevivência entre nós uma prova a mais do anacronismo de um sistema de governo inexportável para as Américas. Os estadistas da monarquia, menos por pacifismo e mais pela consciência da fragilidade, mostraram-se circunspectos, isso é prudentes, na veleidade de influir sobre as instituições de países estrangeiros. Somente se resignarão a intervir no Uruguai e, de modo mais limitado, na Argentina de Rosas, com propósito defensivo tentar por fim as intermináveis guerras civis que contaminavam as áreas fronteiriças do Rio Grande do Sul e ameaçavam a unidade do Império. Fora esses exemplos limitados no escopo e no tempo, prevaleceu na prática diplomática brasileira a obediência ao princípio de não intervenção. Só em época muito recente, o sentimento de identidade latino-americana e a afinidade ideológica motivaram alguns afastamentos controvertidos em sua maioria, da posição tradicional. O prestígio da diplomacia no Brasil Na Argentina, na Venezuela, na maioria dos vizinhos hispânicos, a tradição diplomática nunca foi tida em alta conta, e o ressentimento com o passado diplomático disseminou-se amplamente. Acusa-se a diplomacia de haver perdido na mesa de negociação o que as armas teriam conquistado no campo de batalha. Nesse particular, é notável a distância que separa essas sociedades da brasileira, que cerca ou cercavá a diplomacia e seu órgão executor, o Itamaraty, de respeito e admiração com poucos paralelos no resto do mundo. Credita-se muito desse prestígio aos sucessos e à obra pedagógica do Barão do Rio Branco. Contudo, antes dele e ao menos desde o último quarto do século XIX, cessadas as intervenções no Rio da Prata e a Guerra da Tríplice Aliança, a aprovação da política externa se converterá quase em unanimidade. Generalizava-se a percepção de que, em termos proporcionais, o órgão da diplomacia contribuiu para o Brasil muito mais que outras instituições e algumas vezes supriu e compensou deficiências do frágil Estado brasileiro. O Território Acima de todas essas contribuições, sobressai, em primeiro lugar, o território. A aceitação pacífica e a consolidação jurídica da expansão além da linha de Tordesilha se deveram essencialmente à energia e à perseverança com que a política externa se devotou sistematicamente à questão até a primeira década do século XX. Território é poder, frase atribuída ao Barão pode ser exagero retórico. O território é, no entanto, a condição que torna possível não só o poder, mas a soberania mesma. Traçar no terreno a linha que define onde começa a nossa jurisdição e acaba a do vizinho constitui o ato inaugural do relacionamento do país com o mundo. Sua importância não deve ser subestimada. Não é à toa que as guerras no passado e no presente tiveram quase sempre origem em disputas territoriais. Como todo ato fundador, a maneira pela qual se cumpre a delimitação do território pode determinar a índole futura do comportamento do país em relação aos vizinhos. A Rússia, por exemplo, país de tradição imperial durante séculos, enfrenta, ainda hoje, enorme dificuldade em manter relações de amizade e confiança com as nações que dominou no passado Polônia, países bálticos, Ucrânia, Geórgia. Disputas mal resolvidas ou não resolvidas alimentam antagonismo perpétuo como o que opõe a Índia ao Paquistão, a China à Índia. A probabilidade de desentendimento cresce com o número de países contíguos. Uma das particularidades que pesaram na definição do caráter diplomático do Brasil reside no elevado número de vizinhos, hoje uma dezena, compare-se aos Estados Unidos, ao Canadá, à Austrália, com poucos vizinhos ou nenhum. Em certo momento, os nossos chegaram a ser onze quando o Equador ainda disputava com o Peru terras amazônicas limítrofes. Esses vizinhos pertencem a universos culturais e políticos heterogêneos que vão da Guiana Francesa ao Uruguai, do Suriname à Bolívia, do Peru à Guiana ex-inglesa, para citar alguns. Não é façanha menor haver conseguido estabelecer com todos eles fronteiras mutuamente aceitas em decorrência de negociação, transação, arbitragem. Nenhum desses limites resultou de guerra de conquista. A forma não violenta da delimitação explica a inexistência de graves ressentimentos, inconformidade ou contenciosos importantes em aberto. A definição pacífica do território poupou ao Brasil a condição de refém de litígios fronteiriços que teriam esterilizado boa parcela de sua capacidade de iniciativa diplomática. Não só a natureza pacífica, mas também o senso de oportunidade de resolver relativamente cedo. Todas as questões pendentes criaram condições para desenvolver diplomacia voltada não para conter danos ou sanar conflitos, mas para construir conteúdos concretos de cooperação e de comércio. A diplomacia precisa, para isso, saber captar a realidade exterior, interpretar corretamente o mundo e suas oportunidades. Em sentido inverso, necessita igualmente explicar seu país ao mundo, torná-lo admirado, digno de atrair apoio político, de receber capitais, imigrantes tecnologia. A ideia de país. O ponto de partida é invariavelmente uma ideia de país que se pretende projetar. O general Charles de Goli ficou célebre por haver concebido, uma certa ideia da França, para ele inseparável da grandeza, da glória. Para o Brasil, graças, em primeiro lugar, ao Barão do Rio Branco, com a ajuda de outros diplomatas, estadistas pensadores, edificou-se aos poucos uma ideia de país satisfeita. Com o seu status territorial, em paz com os vizinhos, confiante no direito, nas soluções negociadas, empenhado em ver-se reconhecido como força construtiva de moderação e equilíbrio a serviço da criação de um sistema internacional mais democrático e igualitário, mais equilibrado e pacífico. Toda ideia de país resulta de uma construção ideológica. Como dizia Da Vinci sobre a pintura, é, una cosa mentale, isto é, uma obra de um obra do espírito. Alguns dos elementos que entram na composição podem ser escolhidos com o objetivo de disfarçar interesses ou simplesmente nascem de uma complacente idealização do ego coletivo. Mesmo quando o exagero salta aos olhos, a escolha das qualidades que as pessoas atribuem ao próprio povo não é indiferente. Corresponda ou não à verdade objetiva, melhor é ver-se como pacífico, obediente ao direito internacional, moderado e disposto a transigir no relacionamento com os outros do que imaginar-se belicoso e conquistador, orgulhoso da capacidade de submeter e dominar, envaidecido de glória militar. A consciência da própria personalidade internacional modula a maneira pela qual cada país deseja inserir-se no mundo. Baseia-se na estimativa realista ou não das potencialidades nacionais e visa atingir interesses concretos econômicos ou políticos. Por outro lado, a visão do país no mundo deve também agir no sentido de reexaminar o valor real desses interesses em termos de custos e benefícios. Em algumas ocasiões pode até levar ao abandono definitivo do que antes parecia vital e irrenunciável. Na hora dos grandes descobrimentos marítimos, os ingleses desistiram da luta de séculos para dominar parte da França. Abandonaram Calais e passaram a construir o poder naval que lhes traria sucesso maior e mais duradouro. Frustrações análogas, após derrotas militares, convenceram os suíços a renunciar ao sonho de conquistar a rica planície da Lombardia e os suecos a abrir mão do projeto de dominar o Báltico. Desde então, esses povos deram o primeiro passo na estrada que os conduziria à neutralidade e à concentração de esforços na busca da prosperidade, não da glória. A evolução da diplomacia brasileira algo dissimilar aconteceu na evolução da diplomacia hoje brasileira, ontem portuguesa, no tema que dominaria boa parte do relacionamento internacional no sul do continente. Muito antes que se cogita-se de um Brasil independente, Portugal afirmava a pretensão ao domínio da margem norte do Rio da Prata com a fundação, em frente de Buenos Aires, da colônia do Santíssimo Sacramento, 1680, pomo de discórdia e motivo de inúmeros conflitos com a Espanha, quase sempre desfavoráveis aos lusos. Teve-se de esperar 70 anos para que Lisboa aparentemente se resigna-se pelo Tratado de Madri, 1750, a trocar colônia pelas missões do Alto Uruguai. A desistência não durou muito, e a troca foi desfeita. Passadas incontáveis peripécias, o Brasil realizaria a sua ânsia da independência e frustraria o desejo igualmente legítimo de independência dos uruguaios ao anexar a província cisplatina. Mais irrealista do que a obstinação sobre colônia, a incorporação da província cisplatina não completaria 10 anos terminando com o impasse militar, no fundo uma derrota, e a independência oriental, 1828, saía de cena para sempre a miragem da fronteira natural, no Rio da Prata. Nem por isso se dissolveria a índole conflituosa do relacionamento com os vizinhos meridionais, inaugurado no distante passado colonial. A partir de 1850, o envolvimento militar ressurgiria, por motivação diferente, com as intervenções no Uruguai e um pouco menos na Argentina, culminando na crise de 1864, estopim da catastrófica Guerra da Tríplice Aliança, 1864 a 1870. A fase das intervenções terminaria no último quarto do século XIX, quando a prosperidade trazida pela exportação de carne e grãos, a maciça imigração europeia e os capitais ingleses transformariam Argentina e Uruguai em nações mais modernas e estáveis que o Brasil de então. Ainda assim, os ressentimentos de uma longa história de conflito, a emulação militar, isso é competição militar, e os problemas do aproveitamento dos rios platinos manteriam viva a rivalidade. As hipóteses de guerra continuariam a ser levadas a sério pelos estados maiores dos dois lados da fronteira, a corrida armamentista com os argentinos não sofreria interrupção, da questão dos encoraçados do tempo de Rio Branco até os programas nucleares secretos mais recentes. Semeado no distante 1680, o antagonismo só se esgotaria três séculos mais tarde, em fins dos anos 1980 e inícios dos 1990, com a criação do Mercosul e a consciência de uma comunidade de destino. Como nos exemplos inglês, suíço e sueco, a passagem de conflito para a cooperação, a mudança do objetivo de expansão territorial para o de integração comercial, demorou séculos, da mesma forma que os ciclos de longa duração de Fernand Braudel. Objetivos do livro Compreender o como e quem sabe, até o porquê da lenta maturação desse e de outros temas constitui a ambição principal do presente livro. Sua ênfase repousará na floresta, não nas árvores, na visão de conjunto de períodos extensos, sem perder-se nos detalhes. Abordará a diplomacia e a política exterior como elementos fundamentais da construção do Brasil, ao mesmo título que a política interna e a econômica. Na maioria das obras sobre a história brasileira, a evolução da diplomacia se refugia quase em notas ao pé da página ou, no melhor dos casos, em parágrafos esparços dissociados do eixo central da grande narrativa. Aqui, não. Ao menos na intenção se tentará inserir o fio da diplomacia na teia sem costura da vida nacional, da qual é indissociável. A história em geral, mas a das relações exteriores ainda mais consiste em permanente diálogo e tensão entre o país e o mundo. As histórias particulares, a da independência ou da abolição do tráfico de escravos, por exemplo, fazem parte de um quadro mais vasto. No primeiro caso, a emancipação do Brasil e da América Latina se insere no contexto maior da dissolução do antigo regime que convulsionava naquele momento as estruturas políticas e sociais da Europa. No segundo, a Grã-Bretanha da Revolução Industrial Triunfante tentou impor, em nome de considerações éticas e humanitárias, novos padrões de trabalho incompatíveis com a mão de obra escrava mesmo a economias pré-industrializadas como a do Brasil da época. Sempre que possível e apropriado, o estudo adotará perspectiva comparativa com as histórias internacionais que apresentam analogias e afinidades com a brasileira. Isso se aplica, sobretudo, aos países latino-americanos que viverão processos parecidos e simultâneos como a liquidação do monopólio comercial das metrópoles ou a conquista e consolidação da independência. A identidade básica da experiência sofrida por muitos povos do continente no mesmo período revela como, nesses exemplos, contaram mais que os fatores internos as correntes profundas das transformações vindas de fora. Temos muito mais em comum com a experiência histórica de nossos vizinhos hispânicos do que admitiam os livros de outrora. Tanto a liquidação do pacto colonial e o consequente nascimento das novas nações, no começo do século XIX, quanto o impacto da Guerra Fria na política interna e externa, na segunda metade do século XX, seguiram padrões que impressionam pela semelhança. Afim de evitar o erro de tratar como fenômenos especificamente brasileiros evoluções que pertencem a uma tendência generalizada, daremos atenção especial às forças externas, demográficas, econômicas, ideológicas que impulsionaram as grandes mudanças mundiais. Ponto de partida. Por onde se deve começar a narrar a história da diplomacia brasileira? A resposta lógica parece ser, a partir da independência. Afinal, um país somente adquire a condição de sujeito autônomo das relações internacionais quando se torna independente. Antes disso, como escreveu Paulo Roberto de Almeida, certas decisões externas podem ser tomadas no país, mas não são do país. Isto é, não lhe pertencem plenamente e correspondem a interesses alheios, os da metrópole colonial, não de sua dependência. Conforme o caso, os antecedentes da diplomacia podem ser mais ou menos remotos. No Peru, segundo o ex-chanceler peruano Carlos Garcia Bedoya, existia já uma civilização pré-colombiana organizada sob a forma de um Estado imperial 200 ou 300 anos antes da chegada dos espanhóis. Esse Estado, o dos Incas, mantinha com os vizinhos algumas relações características da vida internacional. Para quem escreve da perspectiva do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países novos, o antecedente mais afastado se situa na expansão da Europa e do Ocidente iniciada pelas grandes viagens marítimas de descobrimento dos fins do século XV. Como explicava Charles R. Boxer no prólogo de The Portuguese Seaborn Empire, antes das viagens de descobrimento portuguesas e espanholas, a feição mais saliente da sociedade humana era a dispersão e o isolamento dos diferentes ramos da humanidade. Esses ramos não conheciam a existência dos mais distantes, ou se deles haviam recebido alguma noção, ela quase sempre se resumia a conhecimentos vagos, fragmentários, às vezes até mitológicos. Para o bem e para o mal, os ramos amplamente dispersos da grande família humana começaram a ser aproximados pelos pioneiros ibéricos, fazendo, a humanidade consciente, ainda que debilmente de sua essencial unidade. A expansão marítima produziu outro efeito imediato, o de tornar vastas regiões do mundo disponíveis para o domínio e desfrute do Ocidente. O processo de unificação do espaço planetário e de intensificação das relações entre povos e culturas, hoje denominado globalização, resulta dessa ação dos povos ocidentais para o bem ou para o mal. Inexoravelmente, o processo avança nas três Américas, na Austrália, na Nova Zelândia, pela conquista, a colonização e a exploração direta, com a marginalização ou o extermínio das populações pré-existentes. Na Ásia, no Oriente Médio, na África, onde se defronta com vastas populações e culturas fortes, o processo afirma-se por outras modalidades de dominação, o colonialismo, o imperialismo, o predomínio político, econômico e cultural, de implantação mais superficial. As origens. O Brasil origina-se desse primeiro esboço de globalização, por isso, os fatores externos foram sempre cruciais em sua evolução e com frequência, até determinantes. Em tais situações, o isolamento não é concebível nem como hipótese, uma vez que a própria existência do país não passa de desdobramento da expansão do Ocidente. O nome mesmo do Brasil expressa esse passado. Em lugar das fugases denominações, isso é, das efêmeras denominações, de inspiração religiosa, Vera Cruz, Santa Cruz, o nome afinal adotado para o recém-descoberto território seria tomado de empréstimo de um produto primário de exportação, de uma commodity, o pau-Brasil, exemplo quase único no mundo. O pau-Brasil foi o primeiro de uma série de produtos, açúcar, ouro, diamantes, cacau, borracha, algodão, café que deram viabilidade ao sistema de exploração econômica adaptada a uma situação onde são abundantes a terra e os recursos naturais, mas existe escassez de mão de obra, o plantation system baseado na escravidão e orientado aos mercados externos. Desse modo, o Brasil, de maneira igual a seus vizinhos, começa a ingressar na história por meio do comércio e da inserção no sistema do capitalismo mercantil da era dos descobrimentos. Esses poucos mais de 300 anos iniciais da colonização constituem não uma vida internacional própria, mas como sugeria Garcia Bedoya, uma espécie de depósito, de repositório de situações, fatos, processos com características de relações exteriores e potencial de desenvolvimento que somente adquiririam certa autonomia após a independência. Muitas histórias diplomáticas de nações americanas iniciam-se pela ruptura do vínculo colonial. Se fosse possível, teríamos preferido seguir o mesmo caminho, concentrando a narrativa na fase cuja relação próxima com os fatos de hoje ajuda o leitor a melhor compreender o encadeamento de causas e efeitos. Sucede, no entanto, que uma especificidade brasileira, diferente de outros países, desaconselha a partir da independência. A formação do território e a expansão que o conduziram aos limites atuais já se encontravam praticamente concluídas e mais ou menos aceitas, embora não de modo definitivo, antes do fim do regime colonial. É preciso, portanto, recuar várias décadas prévias à emancipação para entender como se definiu o território. Os antecedentes portugueses. A maneira pela qual se estabeleceu o território do futuro Brasil trouxe implicações tão perduráveis para as relações exteriores do país independente que justifica reter do período da colônia ao menos a particularidade territorial. Esta narrativa arranca, portanto, dos primórdios da ocupação e ampliação do território e toma como exemplo emblemático da diplomacia de outrora a preparação e as consequências do Tratado de Madri, 1750, mais de 70 anos antes da independência formal. Um benefício adicional desse ponto de partida é permitir destacar algumas das qualidades características da diplomacia, primeiramente portuguesa e, em seguida, brasileira, que a sucedeu e dela herdou muitos dos atributos originais. Salvador de Madariaga observou que o português tinha sido o único dos povos da antiga Ibéria romana que se provou capaz de resistir ao centralismo castelhano, superando até a Catalunha, região muito mais próspera e poderosa na Idade Média. O que será que teria possibilitado aos portugueses prevalecer onde sucumbiriam catalães, bascos, galegos e outros? Seguramente não terão sido a força militar, sempre modesta, nem os meios econômicos, habitualmente precários. A diplomacia é que forneceu à Lisboa, por meio da Aliança Inglesa, a possibilidade de sobreviver no jogo de poder da Europa. A variedade de que lançaram mão os lusitanos consistiu na diplomacia da fraqueza, isto é, a capacidade de compensar a inferioridade militar por outras modalidades de poder, entre elas a busca de alianças e a influência de fatores intangíveis, os conhecimentos, os argumentos intelectuais, a preparação cuidadosa das negociações e a habilidade de negociar a partir de posições desfavoráveis. Eles sabiam por conhecimento intuitivo o que hoje o professor Josefina ensina na Universidade de Harvard, além do hard power, do poder duro da coação militar ou econômica, existe um poder brando, suave, soft, da persuasão, da negociação. Entre as variedades do poder brando, sobressainhas do smart ou clever power, o poder inteligente ou da inteligência, que nasce do conhecimento, da preparação intelectual e cultural. A continuidade da diplomacia do conhecimento. O barão do Rio Branco, fundador da política externa do moderno Brasil, não foi uma exceção do ponto de vista do apreço e da valorização do conhecimento histórico, cartográfico, geográfico. Seu pai, o visconde do mesmo título, já se havia distinguido numa etapa anterior da elaboração da doutrina brasileira sobre fronteiras, caso também de Duarte da Ponte Ribeiro, o mais eminente dos estudiosos das questões limítrofes entre os diplomatas do império. Sem esquecer que foram também diplomatas profissionais Varinhaguin e Joaquim Caetano da Silva, os dois maiores pesquisadores que o Brasil produziu no século XIX, na opinião autorizada de José Honório Rodrigues. O resultado mais notável da produção de conhecimento direcionado a um objetivo diplomático se consubstanciou na construção do atual mapa do Brasil. Dois terços aproximadamente do território nacional estariam fora de nossas fronteiras se a diplomacia não tivesse completado o trabalho dos que deslocaram no terreno os apertados limites iniciais fixados em tordesilhas. Obra coletiva por excelência, nelas se combinaram ao longo de vários séculos, de um lado, homens de ação, bandeirantes, missionários, militares, exploradores, do outro, diplomatas de vocação intelectual que dirigiram a preparação dos argumentos cartográficos e criaram as razões e doutrinas jurídicas para fundamentar a negociação. Convém assim que esta história da diplomacia brasileira príncipe pelo capítulo da formação e definição do território do Brasil, momento em que já se encontram presentes as sementes do que viria a dar no futuro feição inconfundível ao estilo diplomático do país.